A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, super estracas! Que experiência incrível! Tô completamente nervada! Eu sou a Alex e eu vou capturar os seus movimentos pro SL 4000X! Oi Alex, eu sou o Shakes! Uber, legal! Você quer... Oh, é Shakes, não é o Uber! O Uber joga no tanque! Oh, é uma expressão! Ah, sós... Ah, quer dizer, desculpa! Às vezes eu esqueço como as pessoas falam... Lá fora! Prontos pra conhecer a casa? Ora, 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 ora! Se não é o Joe Canhota ou... Eu tô sentindo o cheiro ruim de pingue-pongue aqui! Pra você é tênis de mesa, ô bobalhão! Bom, acho que vocês já se conhecem! Aí, gente, esse aqui é o Tiller de John! Maior jogador de pingue-pongue do mundo! Tênis de mesa! Tudo que ele sabe sobre... Bom, tudo, na verdade... Ele copiou do papai aqui! Cê é louco! Já passei das táticas de principiante, ô bobão! Eu sou o novo rei do spin! Teu estilo já era, Joe Canhota! Teu spin chegou ao fim! Vamos lá! Vocês vão bem? Aqui os Golders Programadores! Eles são super gênios que constroem os games! Os testadores praticamente jogam e comem chocolate o dia todo! Legal! Onde é que eu me inscrevo? Aqui fica o Estúdio de Som! Os próprios jogadores e técnicos da Superliga contribuem com a voz pro SL 4000X! Ah, que legal! Porque os efeitos sonoros do 3000 são meio fracos! Fem de jogo! Você perdeu! Fem de jogo! Você perdeu! Calma, calma, calma! Fica tranquilo! A gente tá quase lá! Dá pra ser um pouco mais leve, sabe? Uma coisa mais além! O quê? Virou comédia agora? Não esquenta! Você tá quase lá! Tomada 346! Vai! Eu desisto! E finalmente, onde a mágica acontece! Super Strikers! O Estúdio de Captura de Movimentos é onde capturamos todos os detalhes dos seus movimentos! Todos os detalhes, é! Isso! Isso! Genial! Isso tá fantástico! Faz de novo! Mas agora no microfone, tá bom? Bem-vindos ao Estúdio de Captura de Movimentos! A posição e os movimentos dos sensores nos trajes são gravados por câmeras especiais e os dados são alimentados neste computador! O que é isso? Oh, olha isso! Alex, por favor, não captura meus movimentos agora, tá? Não se preocupe! Eu só quero capturar todas as jogadas clássicas dos Super Strikers! Eu só quero capturar todas as jogadas por câmeras especiais! sem os quatro pilares do Spin! Ah, não sei não, bicho! Vamos lá! Tá bom, tá bom! Eu vou! Ei! O que você acha que tá fazendo? Hoje não é cesta de cosplay? Ou é? Não! Eu... Eu me sinto um idiota! Que nada! Esse visual tá demais! A fantasia tá show! Obrigado! Olha... Por que a gente não troca? Sério? Sério? Tipo, sério, sério? Sério, sério, sério! Tipo... Sério! Se preparem para os quatro pilares do Spin! Para a esquerda! Para a direita! Para trás! Como é que ele dá esse efeito na bola? É inacreditável! Eu tô doidinho pra ver isso no game! E pra frente! Deixa comigo! Deixa comigo! Tá bom! Pode ficar com ela! Tchau, canhota! Os seus cruzamentos são incríveis! Obrigado, irmã! E como é que vocês sabem pra onde a bola vai? A prática leva à perfeição! É, mas tipo, prática, mais prática e mais prática leva à perfeição! O SL-4000X vai ficar demais! Vocês ajudaram muito! É! Vocês ajudaram muito, Superstrikas! E aqui estão os quatro pilares de Spin do John Canhota! Conhecer, detectar e interceptar vai ser sempre um dos quatro! Isso vai deixar os Superstrikas tontos! Agora que eu acertei a risada? Não! Direto de Nakama contra os Superstrikas ao vivo do Estádio Gashuku! É um clássico com dois times equiparados! E se tem um jogador que pode fazer a diferença, é o Joe Canhota! O rei do cruzamento! Olha o cruzamento! Os shakes e o matador estão na grande área! Será que um deles chega na bola? Intervenção cirúrgica do Nico Jade! Parece que é melhor o Joe Canhota passar pra mim na próxima! Não é? Hum! Hum! O Nakama é extremamente perigoso no contra-ataque! O Strikas tenta se reorganizar! Mas não adianta nada! Gol! E o Nakama ganhou o primeiro jogo! Parece que o rei do cruzamento foi destronado! Vocês perderam os Superstrikas! Vem, Jogo! Você perdeu! Ei, Joe Canhota! O quê? Acho que sei como é que o Nakama consegue perceber os quatro spins! Ah, é mesmo? Como e como? O Uraguiri tava no estúdio de captura de movimento ontem! Volta um pouco a fita! O Uraguiri tava lá? Desculpa! Eu acho que ele viu as suas jogadas! O que foi que eu te falei? Essa baboseira digital capturar sei lá o que, wireless! Isso não presta, bicho! Ô, Joe Canhota! Você tem que pensar em como é que fica o meu ego quando eu não faço gol! Não seja egoísta, tá? Obrigado por ter vindo! Olha, a gente vai pra revanche na próxima partida, hein? Como, Shakes? O Uraguiri viu todos os efeitos! Os quatro pilares do Spin não são mais segredo! Veja pelo lado bom, Joe! Não dá pra ficar pior! Não esquenta! Já assinei esse aí pra você, tá? Pedal Power? Eu vi um na cama detonar vocês, Joe Canhota! Não falei que eu sou o novo rei do Spin! Mas não se preocupe! Quem sabe você consegue aprender alguma coisa com o meu jogo! Tem uns spins que você nem imagina! Ha! Já que gosta de game shakes! Vai jogando ping-pong até sair o jogo novo da Super Liga! É tênis de mesa, seu burro! Spins que a gente nem imagina, né? Nível 1! Esse Spin tá fraco! Nível 10, Poupão! Nada mal! Nível 24! Será que você é o próximo mestre do Spin? Nível 36! Tá com boas jogadas, cara! Nível 50! É isso aí! Liberado o novo Spin! Saca a rolha! Uhul! Uhul! Aê! Ah, sabia que eu ia conseguir! Tenho que achar o Chile de Joe! Ah, o que é isso, Shakes? Pelo menos lava as mãos! Obrigado pela ajuda, Alex. É o mínimo depois do meu erro de novata na captura de movimento. Bom, é aqui. Não sei como a gente vai entrar ainda, mas você sendo amigo do Joe Canhota... Disfarçados, é claro. Não vamos entregar o jogo, né? Ah, mas a gente já não entregou? É! Isso! Isso! Boa jogada! Boa jogada! Muito bem! Isso aí! Ele é do bom! Boa jogada! Vai, vai, vai! Esquerda, direita! Vai, prepara! Demais, que jogada! É isso! O quinto Spin! Com ele, o Joe Canhota pode derrotar o Nakama. Então, quem que vai ser o próximo? Quem quer jogar com o rei do Spin? Olha quem é! Shakes? O que você está fazendo aqui? Estou aqui por causa do saca-rolha. É sério, Joe Canhota. Tem um quinto Spin. E eu sei como você pode aprender. Aí, não força a barra, Shakes. Eu já aprendi a minha lição. Por que eu vou escutar o seu conselho outra vez? Escuta ele, Joe Canhota. É, cara. A gente precisa de você em campo. Ou eu posso não marcar gols. Tanto faz. A única coisa que o Shakes fez nos últimos dias foi jogar Pedal Power. Mas foi tipo assim que eu descobri o quinto Spin. Videogames? Tênis de mesa? Tila de John? Tá aí três coisas das quais eu não gosto nem um pouco. O quinto Spin existe. Fui eu que criei. Eu só acredito nisso vendo. Caramba, que demais. Pra você aprender o saca-rolha é super rápido. Vamos fazer a captura de movimento e analisar. Como o Uragiri fez com as suas jogadas. Eu acho que se um videogame causou essa confusão, outro videogame pode ajudar a resolver. Ah, só tem um detalhe. Assim como no Pedal Power, o saca-rolha precisa ser destravado. Tá falando sério? Eu quero provar de uma vez por todas quem é o melhor no Spin. Como eu já disse, eu não jogo ping-pong. É tênis de mesa! Preciso dos gols, Joe. Faz isso por mim. E também pelo time. Você só precisa de um ponto a mais do que ele. Dia de jogo em Strykelet! Na semana passada, vimos que os dois times não estão equiparados como antes, Brenda. E o professor fez uma grande mudança. O Klaus tá na ponta esquerda e o Joe Canhota não tá em campo. O Klaus é um grande mudança. grande jogador. Mas substituir o melhor ponto a esquerda do mundo? Não vai dar certo. Nenhum de quatro. Mais uma boa risada. Ai, cara. Com os cruzamentos do Joe Canhota, fica mais fácil fazer gol. Não, não fica. Tá bom, tem razão. Fica um pouco. Relaxa, rapaziada. A essa altura, o Joe Canhota já marcou o ponto. Yo, yo. Agora você se lascou. Ai, manezinho. Deixa ele ganhar um pouco. É só um ponto. Não, senhor, El Matador. Eu quero ganhar num jogo limpo. Ah, isso não é hora pra ter honra, Joe. Esquece o orgulho. Deixa pra lá os princípios, cara. Nada disso. Eu tenho que assumir os meus princípios. Eu não sou um gamer feito shakes. Não jogo tênis de mesa como o Chile de John. Eu sou jogador de futebol. É, vai com tudo. Você consegue, mano. Você consegue. Isso aí. É isso aí. Isso aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Os fatos não mentem, Jill and John. O melhor do Spin é quem ganha no fim. Nossa, você é incrível. Que disputa. Fute tênis de mesa. Ah, qual é? Trato. Falou, bicho? Já estamos no segundo tempo. E uma boa notícia para o Super Strikers. Parece que o Joe Canhota está em campo e entrou imediatamente em ação. Uhul! Vai, Joe Canhota! Mesmo que o Joe consiga fazer o saca-rolha, como é que a gente vai saber pra onde a bola vai? A gente não treinou, treinou e treinou, não é? É, e pelo que eu vi, o saca-rolha tem vontade própria. Não adianta, Joe Canhota. Conheçamos todos os seus spins. Muito bem. Chegou a hora. Vai sair o quinto spin. Eu espero. Um dos quatro. E a bola vai pra pequena área. Mas passou por todo mundo. GOOOOOOOL! Yeah, 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 yeah! Não, o que foi isso? É isso aí! O número um do spin é sempre quem ganha no fim. Oh, eu perdi. Legal. Tá ótimo. Essa a gente vai usar. No! Cara, o SL 4000X ficou pra lá de legal. Te pegamos de novo, Uraguiri. Eu perdi! E aí, gente? Yo, 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 yo! Tá, Shakes, ainda tá jogando o SL 4000X, aquele game ultrapassado? Tamo jogando o novo game híbrido, Pedal Power contra a Superliga. O melhor leva tudo. Acabei de receber da Alex. Uh, 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 que legal. Eu posso jogar? Nem pensar. Só cheguei ao nível 41. Quem sabe um dia, bicho? Quem sabe um dia? Ah, cara. O dia de limpar o armário é o pior. Shakes! Shakes! Hum, não sei não, mas acho que o meu armário tá um pouquinho bagunçado. Olha só isso! Minhas histórias de aventuras. Eu adorava isso quando eu era criança. Ah, esse é um dos meus preferidos. Uns 100 anos atrás, um empresário brasileiro chamado Alberto Douglas Ventura começou um dos projetos futebolísticos mais insanos da história. Construir um estádio no meio da floresta amazônica. Uh! Mas a localização radical tornou a construção dele um pesadelo. Sua equipe abandonou o barco, mas o Ventura insistiu e se recusou a desistir do seu sonho. Você sabe que tudo isso aí é inventado, né? É, claro! É, claro! O estádio perdido é totalmente real, Shakes! Ah, é? E onde é que tá esse Ventura agora? Saiba que ele nunca saiu da selva. Tem sucuris, piranhas, onças. A Amazônia é um lugar muito perigoso. O Brasil tem uma coisa ainda mais perigosa que tudo isso. Ele tá vindo pra Strykerland. Finalmente. Versão Brasileira, DPN Santos. É dia de jogo em Strykerland. E o Super Stryker tem dificuldades pra lidar com o astro do Palminteri. O mestre do estilo. O rei do samba. Donaldo! Seja bem-vindo ao fim da linha. Você acha que é capaz de parar o meu samba? Que bonitinho. É, você não vai passar pela gente dessa vez. Vocês ainda não entenderam? Quando você tem a minha habilidade, pode fazer o que bem entender. O mestre brasileiro fez com que os melhores zagueiros da liga parecessem amadores. Eles não sabem reagir ao seu estilo imprevisível. Beleza. Essa bola é minha. Norshall, você nunca vai conseguir parar o Donaldo sendo imprudente. Você precisa se concentrar na bola, não no jogador. É, e nem no chão também, cara. Isso não é bom, mano. O Donaldo abalou pra avaler a autoconfiança do Norshall. Isso é um eufemismo. A gente tem um zagueiro sendo agressivo demais e o outro, que praticamente parou de jogar. Vamos lá, borralha. Só um desarme. Umzinho. Por favor. Não liga o jeito. Ele disse que tá bem. Contanto que seu ursinho Sheringham o ajude a treinar. Esses dois precisam de um tempo. Uma chance para se concentrar de novo no jogo. Como é que a gente vai fazer isso e levar eles pro Rio de Janeiro a tempo pro jogo? Eu acho que sei como fazer isso. Nors, Muralha, eu vou mandar vocês para uma sessão para aumentar sua confiança na Amazônia antes do jogo. Legal, uma aventura na selva. Vão ficar num hotel de luxo. O quê? Mas é a floresta amazônica, professor. Ela tem que ser perigosa e empolgante e não com um serviço de quarto e frasquinhos de shampoo ridículos. O hotel tem todas as instalações e a privacidade que vocês precisam para se concentrar em parar o Donaldo. E por acaso a gente vai jogar contra quem? Contra os funcionários do hotel? Contra a maior força de ataque do mundo. Eu já contei pra vocês que fui um cadete florestal mirim. Eu juro usar as minhas habilidades de sobrevivência para nos manter sãos e salvos na Amazônia. Beleza, Klaus. Quem sabe você não ganhe um distintivo por pedir o serviço de quarto. Ah, eu ganhei um desses anos atrás. Vocês têm que aproveitar ao máximo a situação, cara. Deixa quieto. Este aqui é o meu distintivo de orientação de cadete florestal mirim, o de construtor de fogueiras, o de guitarra imaginária, o de mímica, o de listagem de coisas, o de crochê, o de arroz de festa, o de comedor de panquecas, o de crescimento, o distintivo de falta de compreensão de códigos sociais. Olha só. Com certeza isso vai ser épico. Que bom que querem aproveitar ao máximo a situação. Não tem por que a gente reclamar. É isso aí. A gente vai aproveitar ao máximo a situação mesmo. Podem sair. O local foi considerado seguro por um cadete florestal mirim. Galmanors. O professor disse que alguém do hotel ia encontrar a gente aqui. Qual é? O hotel fica ali, virando a esquina. Além disso, a gente tem que começar a treinar o mais rápido possível. É ou não é? É, mas... A gente tem equipamento, os jogadores estão aqui. Agora só está faltando o campo. Tudo bem. Mas só se você tiver certeza de onde fica o hotel. Não esquenta a cabeça. Eu sei exatamente para onde a gente está indo. Olha, os outros jogadores ainda não chegaram no hotel. Rasta mágico. Era do hotel. O Norse e os outros não chegaram no local de encontro. O quê? Eles estão em algum lugar na selva. Você vai assumir o comando até a minha volta. Mas, professor, eles estão perdidos na selva amazônica. Vai ser como tentar encontrar... Os caras perdidos na Amazônia. Então, é melhor começar logo. Ahm... O que é essa coisa? Isto aqui? São cinzas vulcânicas e... Melancia. É, eu costumo fazer trabalhos bem incomuns. Está contratada. Meu nome é Mara. Para onde vamos? Norse, você não disse que o hotel ficava logo virando a esquina? Relaxa. É que é uma esquina bem grande. Hã? Azul, azul. É? O que é isso? Eu tenho um distintivo de reconhecimento sonoro de cadete florestal mirim. É o rugido de uma onça? Não, não, não. É o vento. Hum... Talvez um trovão? Já sei! É uma cachoeira! 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 O Cheryl já era! Esquece isso North, o que foi que você fez? Por que a gente ia querer ficar num hotelzinho quando podemos ir atrás de uma aventura épica? Você não fez isso É isso aí, a gente vai encontrar o estádio perdido Isso é loucura, é uma história inventada, ele não existe Ah, Shakes Minhas habilidades de observação de cadete florestal Miri me dizem que ele pode existir sim Aqui tá bom Vão manter contato pra vir buscar a gente em algum lugar lá embaixo Vai ser uma descida divertida Tem certeza disso? Eu tenho um jogo pra ganhar Viu? A gente tá no caminho certo A gente devia tá treinando pro jogo contra o Palmentieri Não participando de uma caça ao tesouro maluca Mas essa é a melhor parte, cara Porque a gente pode treinar no estádio perdido Um campo de verdade com certeza vai ser bem melhor do que uma quadra de hotel E não é como voltar pelo mesmo caminho Você sabe que esse é o pior plano do mundo, né? Relaxa É uma aventura, meu amigo Vamos lá, Sr. Ventura Lidere o caminho Lidere o caminho Oh, Roaqui, rápido Olha, você estava certo, não, Shaw? Tá bom, tá bom, você estava certo. O estádio perdido é real. Agora vamos, temos um treino para colocar em dia. Ai! É bem melhor que uma quadra de hotel, não é, Shaw? Ah, aham. Ai! Oh! 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 Não vai rolar, gente. Essa bola fica quicando por todo o campo. Não dá pra acompanhar. Ótimo. Presos no meio do nada e a gente não pode nem treinar. Não se preocupem, Carras. Eu vou usar o meu treinamento de cadete florestal mirim pra bolar o plano de resgate. A gente vai sair rapidinho daqui. A gente nunca vai conseguir sair daqui. E é tudo culpa minha. Por que eu sou uma fraude? Eu consegui todos os meus distintivos de cadete florestal pela internet. Calma aí. Você nem precisou sair de casa? Olha, eu tava com a janela aberta. A culpa não é inteiramente sua, Claus. É minha. Ser vencido pelo Donaldo bagunçou a minha cabeça. E em vez de enfrentar o problema, eu acabei arrastando a gente pra uma aventura doida. É uma onça. Agora a gente já erra. Professor! Como conseguiu encontrar a gente? Eu coloquei um rastreador no Xeringa. Achei que seria a única coisa que não deixaria pra trás. E aí? Conseguiram treinar pelo menos um pouquinho? No campo tá cheio de raízes. Ele é imprevisível demais. Imprevisível, não é? Descansem, rapazes. Vamos treinar assim que amanhecer. Do que adianta ser bonitão assim se seus amigos não estão aqui pra apreciar a sua maravilhosidade? Eu sinto falta até das meias fedidas dos shakes. Não. Olha só, rapaziada. Se o professor disse que vai encontrar os caras, é porque vai. E a gente vai fazer a nossa parte, dando ao Palmin de Ery o jogo mais difícil da vida deles. A gente vai fazer o máximo no primeiro tempo pra manter o placar em 0x0. A gente consegue, não é? Sim, campeão. Então vamos lá. Vamos entrar em campo e jogar pelos nossos companheiros. É isso aí. 1, 2, 3, Superstrikas. E começa o jogo. Eu nunca vi o Superstrikas jogando com um time tão defensivo. Não me surpreende, já que metade do time não apareceu. No que o professor estava pensando? Eu não faço ideia. Ele também não veio. Será que a dupla de zagueiros reserva é capaz de parar o rei do samba? Eles não precisam. O Rata Mágico fez um desarme brilhante. Tá todo mundo dando o máximo no time dos Superstrikas. Até seus atacantes estão ajudando na defesa. Mas a pergunta é, quanto tempo eles manterão esse ritmo de jogo? A gente tá quase no intervalo. Não deixem a peteca cair. E lá vem o Palmentier outra vez. Este deve ser o último ataque do primeiro tempo. E pela primeira vez, Donaldo conseguiu passar pelo Rata Mágico. Será que a zaga reserva vai conseguir parar o rei do samba? Não. Seus movimentos são simplesmente imprevisíveis demais. Gol! O Palmentier está em êxtase. Mas é péssimo para o Superstrikas. Alguma apresentação no intervalo e esqueceram de avisar? Seus colegas de time se saíram bem. Agora é a vez de vocês. Mara! Esta vai ser uma aterrissagem bem interessante. O segundo tempo vai começar. E temos informações ainda não confirmadas de que... Peda! Será possível? Mas pelo jeito que o Norshal e o Muralha jogaram, na última partida, o professor deveria manter a saca reserva. E começa o segundo tempo! Depois do último jogo, achei que vocês dois iam fugir de medo. Vou fazer com que vocês preferissem ter fugido. Lembrem-se. De olho na bola, não no jogador. Professor, já tentamos isso. E nós fracassamos. O campo é imprevisível demais. Qual é, gente? Eu sei que não é o ideal, mas... A gente precisa aproveitar ao máximo a situação, não é? O Norshal e o Muralha fazem o desastre ao mesmo tempo! Caramba! Como fizeram com que o Donaldo parecesse tão previsível? De um espírito sensacional! Viram? Um campo imprevisível é a maneira perfeita de se preparar contra um jogador imprevisível, como o Donaldo. Mas se a gente não conseguir voltar a tempo para o jogo, como é que isso vai ajudar? Não se preocupe com isso. A nossa carona já está quase aqui. Mas antes de ir embora, quero treinar mais uma jogada. Eu já vi o que os zagueiros aprenderam. Agora é a vez do ataque. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Superstruckers marca o primeiro e empata com o time brasileiro do Balmentieri! E conseguem provar que Donaldo pode ser derrotado! Foi muito bom fazer negócios com o senhor. Na verdade, eu tenho mais um trabalho para você. Esse é o melhor jeito de acabar com as dores depois do jogo. É, eu acho que acabei de ganhar um distintivo de relaxamento. Gente, vem ver isso aqui. Lembram que o North disse que o Alberto Ventura nunca saiu da floresta? Ya! É porque ele passou o resto da vida relaxando aqui neste hotel. Pena que o North só não está aqui para ver isso. Não entendi por que ele não quis vir para esta mega sessão de relaxamento. O North detesta essas coisas, lembra? Por isso, eu dei a ele outra chance de enfrentar a natureza. Ai, que dureza!